A gente estima que ela começou mais ou menos em 1986, 87, com o pessoal da engenharia elétrica que estava lá estudando matéria sobre rádio, transmissores e tal. Eles fizeram um transmissor bem caseirão e começaram a transmitir da república deles. O movimento de rádios livres chegou em São Paulo depois dos anos 80. E ao contrário do que muita gente pensa, não começou em São Paulo, ainda bem, né? Até quando rolou um movimento aqui que foi o Taba, que foi um movimento que rolou na Unicamp pela construção da moradia para os estudantes. Esse movimento ficou ali no ciclo básico, ocupou ali aquele espaço durante, não lembro exatamente quanto tempo. E daí, nessa ocupação, o pessoal botou um transmissor de rádio lá e começou a transmitir. E foi quando surgiu a ideia da Rádio Muda. É uma rádio que nasceu ali no prédio do DCE, quando ainda existia, existe ainda, mas era mais forte, o movimento Taba e tudo mais. O pessoal do DCE conseguiu esse espaço aqui, que era um almoxarifado, assim. Aqui dentro ficava um monte de, tipo, cadeiras quebradas, coisas velhas que não serviam para mais nada. Ficava tudo entulhado aqui dentro e daí o pessoal ocupou esse espaço para fazer a rádio aqui. E depois de um probleminha lá, roubaram o transmissor e um começo de perseguição, ela veio para a Caixa d'água, que é onde ela está até hoje. E ficou sendo só a Rádio Muda, o DCE continuou lá no lugar onde eles estão e ficou só a Rádio Muda aqui. No fim dos anos 90 para 99, começo dos anos 2000, que a rádio começou a crescer mais o coletivo, começou a divulgar mais o que estava acontecendo aqui. E começou a chamar mais pessoas para participar dela. Hoje a gente está com uma programação de 32 programas, 35. A Rádio Muda já teve mais de 50, totalizando aí de 80 a 100 programadores. Em 2001, aconteceu o primeiro Fórum Social Mundial. E a Rádio Muda foi para lá, meio que assim. A gente falou, vamos para lá e vamos transmitir lá. E foi um negócio que deu um boom muito grande para a rádio. Depois disso, saiu matéria nossa na Caros Amigos, começou a sair matérias nossas até na mídia comercial por aí. E daí, por causa disso, a rádio cresceu bastante e também acabou crescendo a repressão por conta disso. Depois dos anos 2000, já aconteceram três ou quatro vezes da Anatel virem aqui e tentarem levar nosso transmissor. Eu acompanho os dois últimos ataques, mas o último, eu acredito que tenha sido o de maior impacto. As primeiras tentativas, eles não conseguiram, que eles chegaram aqui. O pessoal que estava aqui começou a ligar para todo mundo, mobilizou todo o pessoal que estava por aqui na hora, no dia. O pessoal veio aqui, ficou na frente da porta, não deixou os caras levar nada. E a partir do ano de 2013, chegou a Polícia Federal e o Ministério Público e a reitoria entrou em ação. Entraram no estúdio, levaram, além do transmissor, que era o que eles levaram sempre, tudo. E eles mudaram a estratégia deles. Eles começaram a vir de madrugada, o horário que não tinha ninguém, com chaveiro, arrombava a porta e levaram o transmissor. Domingo de manhã eles apareceram, levaram tudo embora e eu fiquei sabendo naquele dia. E a gente veio aqui, né? Ainda não cheguei a encontrar eles, então. Em uma semana antes do carnaval, uma época que tem muito pouca gente aqui na universidade, eles chegaram aqui de madrugada, 5, 6 da manhã. O estúdio estava saqueado, estava sem nada, tinha até uma divisória aqui, onde está essa lista aqui. Ela tinha uma divisória que dava um ar de estúdio para ela, assim, né? Desestruturaram todo o estúdio, levaram até os papéis que estavam na parede. E levaram tudo. Levaram a mesa, levaram até a porta que tinha aqui, os caras levaram. Levaram tudo, tudo, tudo. Até o lixo eles levaram, todos os quadros, tudo que tinha aqui. Você está vendo aqui atrás, tem várias coisas dos programas, cartazes dos programas. Tinham cartazes muito antigos, assim, cartazes muito legais que foram levados embora também. A história da rádio foi, parte foi levada embora, né? O estúdio foi lacrado, se implantou uma placa chamada, com o nome Vigilância do Campus, na frente da Rádio Muda. E a Polícia Federal levou o nosso transmissor. Além da Anatel, a reitoria tomou espaço para si e criou aqui um posto de vigilância. E no começo de 2014, janeirinho, a gente ocupou a rádio, dois dias depois da ação da Polícia Federal. Mesmo com segurança aqui dentro, ficamos aqui por uns dois dias acampados. Fizemos um acampamento que durou um pouco mais de 20 dias. Vieram várias outras rádios livres que apoiam a causa, que nasceram da muda. Até que um dia o pessoal chegou e resolveu entrar para a rádio. Entrou todo mundo, reocupamos o nosso espaço. Aí, com o passar do tempo, a gente foi tentando juntar dinheiro, discutindo, comprar, pegar um transmissor novo, computador novo e uma porta nova, que era a porta de madeira. E ficamos aqui, os seguranças saíram e a gente ficou aqui. Não teve um confronto direto assim, nem nada. E no começo de 2014, foi um período que a muda ficou um pouco off. Ela estava com um coletivo muito pequeno, estava com esse transmissor pequeno, de pouca potência e tinha sofrido essa paulada, tanto do Ministério Público, com a Polícia Federal e da própria reitoria. Para reggae foi muito difícil, assim. Foi difícil da gente correr atrás para comprar equipamentos novos. A rádio não tem nenhum tipo de patrocínio comercial. A rádio não faz propaganda de ninguém em troca de dinheiro. Foi o primeiro ataque que a gente sofreu, que a reitoria também colaborou no ataque, né? Porque, em geral, não sei como a reitoria se comporta, mas nunca chegou aqui e invadiu o espaço. Em 2014, ficamos off e no começo de 2015, recuperamos um transmissor. A gente tem um transmissor sem watts. Colocar um transmissor que a gente recebeu por uma doação de outros coletivos de rádio livre e computador também tem doação. No momento que a gente botou a porta e colocou o transmissor, esses equipamentos aqui, a coisa foi fluindo novamente, assim. A rádio voltou a ser transmitida em alta potência, acho que 150 watts, ouvida em uma grande parte de Campinas. A Rádio Mundo, ela não tem concessão com a Anatel, ela não é uma rádio comunitária. Uma rádio comunitária precisa de uma concessão. Essa concessão dada às rádios comunitárias são limitadíssimas. Então a principal diferença aqui no Brasil é essa, de as rádios comunitárias têm que se enquadrar numa legislação. Ela favorece esses grupos de comunicação, que também acaba determinando que a sua rádio tem que ter um corpo hierárquico, tem que ter um CNPJ, tem que ter uma pessoa responsável, tem que ter uma política editorial. Eu duvido que o formato de programa satânico que eu tenho seria aceito numa rádio comunitária. E a Rádio Mundo defende que qualquer pessoa deve se comunicar sem uma política editorial. Você pode vir aqui e falar suas ideias, desde que você não tente propagar coisas como racismo, machismo, homofobia. O resto você é livre para falar da forma que você achar melhor falar. E a Rádio Mundo, por política de rádio livre, não vai atrás e nem aceita ser, é o dito, legalizada. Quer ter uma concessão ou comunitária ou comercial. Então a gente não se adequa à lei, acho que é importante a gente pensar em desobediente civil, assim, dentro da Rádio Livre. A primeira coisa é desobediente civil. Se fosse uma lei que contemplasse a gente, não teria motivo para ser ilegal, né? Os meios de comunicação estão concentrados em poucas famílias, e são motivados por interesses políticos, ideológicos, políticos, financeiros, e eu diria que religiosos hoje em dia, já que grandes rádios estão sendo tomadas também por grandes empresários, pastores. Detrás de cada grande mídia tem um empresário, tem um político que está detrás, utilizando, manipulando, controlando essa mídia. As pessoas chamam de rádio pirata, mas tem muita rádio pirata por aí que não funciona para a comunidade. Ela funciona como tentativa de fazer publicidade, vender alguma coisa. Até funciona para a comunidade, mas tem discurso político, ideológico, religioso. Quando a Anatel, a Polícia Federal, reprime as rádios comunitárias que tem por aí, eles sempre vão lá e pegam o cara que é o presidente, o diretor da rádio, dá uma multa pesada para esse cara, ameaça de prender esse cara, e daí a rádio acaba saindo do ar, porque é fácil você reprimir uma pessoa só. E quando você tem um coletivo com mais de 30 pessoas, que todas têm a mesma responsabilidade sobre a rádio, não tem como você falar que um ou outro que é o responsável por aquilo. A Muda fala que piratas são eles, o governo, a Anatel, que é eles que estão atrás do dinheiro e do tesouro. A rádio livre, além de ser comunicação livre, porque a gente não tem concessão, é o formato livre, né? A gente acha que qualquer um pode vir aqui e fazer programas. Você não precisa ser uma jornalista bonitinha, arrumadinha, você não precisa ser um músico popular, você não precisa estar dentro dos grandes meios de comunicação. Você não precisa ter um diploma, você não precisa saber fazer um programa, você vai aprendendo com o tempo, é livre em todos os aspectos. Tem pessoas que falam que a rádio livre é uma forma de rádio comunitária, e tem pessoas que falam que a rádio comunitária é uma forma de rádio livre. Essa é uma diferença importante, que aqui no Brasil não conseguiu ter essa quantidade tão grande de rádios que o Estado perdiu esse controle total sobre cada rádio, cada uma. Nós não fazemos a diferença entre rádio livre e rádio comunitária, porque tem diferentes definições, também tem o que é a mídia alternativa, mídia popular, comunicação popular, mas normalmente nós juntamos tudo isso, misturamos e não fazemos tanta diferença se é legal ou ilegal, se o Estado reconhece ou não. Então, quando você chama uma rádio de comunitária, as pessoas acabam deduzindo que a sua rádio está se enquadrando nessa legislação. A rádio livre, ela já é uma rádio que ela não tem concessão, porque ela não quer. É uma questão ideológica. Na Argentina faz um longo tempo que existem rádios, o que maioritariamente se chama rádio comunitária, que para nós não tem nada a ver com a lei ou com a definição de até onde essa rádio transmite, se é grande, se é pequena, se essa rádio foi reconhecida pelo Estado ou não. O que quer dizer rádio comunitária para nós é que é uma rádio que trabalha com a comunidade, que trabalha para a comunidade. Essa legislação fala que a rádio tem que ter no máximo 25 watts de potência. Primeira coisa é a restrição técnica, porque a antena é... a cobertura é um quilômetro, assim. Um quilômetro você nem sai de dentro da Unicamp, sabe? É uma área ridícula, assim. Se a rádio muda fosse uma rádio comunitária, é muito pouco, assim. São várias restrições que meio que inviabilizam você ter um meio de comunicação de verdade. E daí tem a questão do formato, né, que é a rádio livre, que é um coletivo horizontal, sem fins de lucro, e com espaços livres, assim, cada programa faz seu espaço livre. A rádio comunitária não tem esse... não tem esse... essa questão. Várias rádios comunitárias conseguiram aliciar a concessão para transmissão dentro dessa legislação, mas, assim, a maioria delas não se enquadra também nesse limite. Assim, se enquadra no limite do transmissor, 25 watts. Na Argentina, aconteceu uma grande crise no fim do ano 2001, que virou uma grande revolta popular, onde surgiram muitas experiências diversas de organização, de participação, de comunicação também. Nesse momento, surgiram muitos tipos de médias, mais chamados de mídia alternativa, das quais muitos tinham seu espaço na internet, mas não só. Então, também tinha jornais, tinha também algumas rádios, tinha diferentes tipos de formas de comunicação, mas, independentemente do jeito da comunicação, tinha o mesmo tipo de projeto da comunicação, que é que a comunicação é um espaço da participação, a comunicação é um espaço envolvido nas lutas sociais, envolvido nos interesses dos diferentes setores populares. Na Argentina, tivemos uma nova lei que falava que ia mudar todo o contexto da mídia. Na verdade, essa lei não mudou muita coisa, só passou, algum médio passou de mãos de algum empresário que estava brigando com o governo para outro empresário que estava mais amigo, assim. Mas, o que sim mudou foi a ideia que as pessoas tinham sobre a comunicação. A primeira coisa, entre os grandes empresários, as pessoas do poder, brigaram entre elas sobre a comunicação. Então, isso fez evidente que não tinha comunicação, não era uma coisa independente. Essa discussão também virou uma grande esperança da possibilidade de fazer a própria mídia pelas pessoas. Porque para fazer uma rádio, não é só chegar e fazer um programa, mas é construir um coletivo que conjuntamente consiga que essa rádio fique no ar, que essa rádio consiga fazer espaço para todos os programas e tudo isso. Agora, fazemos parte, não só das rádios, mas também de todo tipo de forma de comunicação que tem esse projeto comunitário, esse projeto social, esse projeto político, de se juntar, de fazer as coisas coletivamente. E também que as próprias organizações populares façam parte disso também. Se rolar uma democraciação da mídia, como é que vai ficar a questão das rádios livres dentro da lei? Porque não se é claro, não está claro como é que vai ser. Se ocorrer essa divisão do espectro, onde que entra a rádio livre? Onde que vão entrar as rádios livres? Vão parar de ser criminalizadas, porque elas não são a mesma coisa que a rádio comunitária. Se fala muito da divisão do espectro, de 33%, e a rádio comunitária entra dentro desse terço da divisão. Na Argentina, onde tem um monte de rádios, que são legais, tem um monte que não são legais, e tem um monte que tem alguma situação intermédia, tipo que o Estado abriu um registro para todo mundo se inscrever, para ver se dava licença depois. O Estado não deu licença, então ficou com algum tipo de permisso transitório, que virou para sempre. Conheci a rádio a partir de 2006, mais ou menos, porque na época, até hoje eu ouço muita rádio, então eu estava mexendo no dial, e daí, cara, comecei a tocar um black metal, assustador, falei, puta, que rádio que toca black metal. Eu, atualmente, eu tenho dois programas. Um deles chama Misanthropo, que é um programa que eu toco as músicas que eu mais gosto, que é músicas que você nunca vai ouvir em nenhuma rádio, nem em outras rádios livres, é difícil você ouvir, que são músicas bem pesadas, que eu gosto. Eu conheci a rádio mais no sentido da Ju, e de estar querendo fazer um trabalho que saísse da minha faixa de conforto para eu começar a aprender alguma coisa nova. Então, eu ainda não sou uma pessoa que entende a muda perfeitamente, que conhece todas as coisas da muda, porque eu estou começando, mas é dessa mesma necessidade. Demorei um tempinho para se aproximar do coletivo, porque eu sentia falta das mulheres nele. Mas ao perceber que havia elas ali, ainda bem, estamos em todos os lugares, só não nos deixam ser vistas, eu aproximei do coletivo. A partir de 2014, eu comecei a fazer um programa de jazz, que eu gosto bastante de jazz, e também um programa com um outro amigo de metal, que são dois estilos musicais que eu gosto bastante. É um programa que eu tento trazer bandas mais independentes, bandas que não sejam de grandes gravadoras, apesar de tocar também algumas de grandes gravadoras. Mas a grande maioria, bandas que defendem a autonomia de você poder gravar a sua música num estúdio mais tosco. O Balbucia, ele começou há quatro anos, eu faço com outra programadora. Ela já tinha um programa da muda, ela conheceu a muda primeiro, ela passou por um semestre na muda com o programa, e depois a gente criou o Balbucia. De algum tempo pra cá, eu fui observando que sempre os meus pensamentos, eles sempre iam no sentido de que algo estava influenciando aquilo, e esse algo é a mídia. E a estar aqui na muda é nesse sentido, de estar rompendo com todo o princípio midiático que é colocado hoje em dia, e estar falando o que é ser livre, o que é se sentir bem, é ouvir música, é tacar o foda-se em algumas coisas que são materialistas, conservadores. Já o outro programa, eu faço um programa de metal, e eu trago mais faixas, não trago álbuns inteiros, não. Mas aí eu gosto de falar bastante, eu uso modificador de voz, então fica uma voz satânica na rádio, acho que é um espaço importante. E eu fico falando bastante coisas satânicas mesmo, então é um espaço, eu trago uma luz vermelha, fica o ambiente de satã aqui, quarta-feira, às 11 horas, satã impera nesse espaço aqui. E o outro programa que eu faço, que é eu e mais várias outras pessoas, é um programa que chama Chuto Balde, que também tem essa ideia de contrapor à mídia comercial, de ter um padrão musical sempre igual. No programa Chuto Balde, a ideia é você, tipo, você chutar o balde, eu vou botar uma música, e o próximo DJ vai vir e vai botar uma música completamente diferente dessa, e o próximo vai vir e vai colocar uma música completamente diferente dessa. Então a ideia do programa é essa, você poder mostrar que, meu, na mídia comercial, é sempre aquela mesma música, repetir no dia inteiro, enquanto existem vários estilos musicais, várias músicas legais que você poderia estar ouvindo. Uma das coisas que eu sempre vivi na minha família e que eu não gostava era o desrespeito, não respeitarem as coisas que eu gosto, não respeitarem as minhas posições. Então o Selvagem vem para mostrar que pessoas comuns podem estar aqui na Rádio Muda, conhecendo a Rádio Muda e falando de coisas que são importantes e que trazem esse caráter formativo. Então o Selvagem só traz pessoas de fora para estar contribuindo com esse espaço, que é um espaço coletivo e ele vem sempre mais no sentido LGBT mesmo. No começo o Balbucia tocava trilhas sonoras. Aí a gente passava duas horas de domingo tocando só trilhas sonoras de filmes ou de novelas ou de... Depois a gente mudou para especiais. Aí a gente pegava um cantor, uma banda, uma cantora e fazia um programa inteiro para ele. Eu faço isso não porque eu acredito, não, eu sou ateu, mas é que eu acho que tem muita rádio evangélica, muita besteira religiosa rolando e sempre se faz essa associação de heavy metal com satã, com diabo. Antes a gente tinha um cunho muito de tocar músicas dos anos 60, 70, 50, tanto nacional quanto internacional e hoje a gente está tocando um pouco mais de tudo. Então quem ouve o Balbucia vai ouvir desde Jane Joplin à Valesca Popozuda, vai ouvir desde, enfim, uma banda punk até um sertanejo raiz, vai ouvir música clássica e ponto de macumba. Você tem uma rádio religiosa que não pode ser uma rádio satânica, é. O Balbucia estava muito voltado para o masculino e a gente pegou e abriu os olhos para o feminino e toda vez que a gente faz o programa, o nosso programa tem duas horas, falta tempo de mostrar o que a mulherada vem cantando, tanto hoje quanto o que a mulherada já cantou. Ninguém está aqui ganhando nada para fazer programa, a gente está aqui por tesão. A gente vem aqui porque é o único lugar que eu posso vir e me expressar da maneira que eu gosto de me expressar e pode ter outras pessoas ouvindo ou não. Se não tiver também, eu estou aqui falando para quem quiser ouvir. Eu, por exemplo, tento trazer mais a mulher em foco, entendeu? Então, toda vez que eu tento tocar uma música, toda vez que eu tento fazer uma notícia, eu tento voltar para as mulheres. Geralmente, a minha programação, 90% vão ser músicas femininas. A última coisa que eu precisava falar é de se abrir, assim, não estar fechado naquilo que você acredita que é, é só construção social. Vamos tentar se abrir no sentido de conhecer novas coisas. Então, eu estou aqui, querendo conhecer novas coisas, querendo conhecer novas pessoas. Na Rádio Mundo, eu estou me propondo desafio. Mas é sair da mesmice, assim, sabe? Então, você está aqui. Antes, sempre todo mundo aqui na Rádio Mundo ouvia rock. Agora tem alguém colocando, sei lá, Madonna. Para qualquer um se aproximar, só chegar aqui segunda-feira, a partir das oito horas, você vai ver uma reunião acontecendo. Você, mulher, que vê a reunião e só tiver homens, não se acanhe, e chegue mais que existem mulheres na Rádio Mundo. Não é só de agora. Quando eu entrei, eram vários programas. Na verdade, quando eu entrei, tinha umas 20 mulheres programando. E aí, você vai ver a reunião com a Rádio Mundo. E aí, você vai ver a reunião com a Rádio Mundo.